Se inscreve no canal, Família Spider! Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos, hoje, pequeno Spider! Encontro de motos! Super encontro de motos! E vocês vão vir com a Família Homem-Aranha! Bora, mamãe! Bora! Vamos lá! 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 A Harley Davidson! A Harley Davidson! É uma Harley Davidson! B Reviva! Vem lá! Mãe! O Devan! É falcon mesmo! É o triciclo, eu vou trocar com a nossa, o que você acha de trocar com a nossa? Acabe lá na garagem? Olha aqui, dá pra ir fora de motoco aqui, é muito confortável, essa não cai. Você pode sentar aqui, ó. Gostou, Miquel? Top? Top demais, hein? Aqui atrás é mais seguro. Aqui, cara, muito top. Aqui atrás é mais seguro. Verdade, muito top, triciclo. Olha lá, pecaro, Spider. É uma toqueta do Batman, né, mamãe? É, essa é bonita, hein? Essa é a moto com a corrente, cara. Será que é do Coriga? Top, hein? É do Coriga! Top, o câmbio dela é uma caveira. Olha aqui, ó. Super caveira, cara. Top, o câmbio dela é uma caveira. Top, o câmbio dela é uma caveira. Beleza, se você chegou até aqui, se inscreva no canal, clique no link, tem que dar um like, compartilha com todos vocês aqui. Muito obrigado, eu posso comer porque aí é para o meu tio, Miquel. Muito obrigado, 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 pegando Spider. Sim. Muito legal, foi divertido? Sim. Então tá bom, cara. E aí nós vamos embora com aquele triciclo lá, mamãe? E aí nós vamos trocar o meu carro tem cinco na moto. Vai ser muito legal. Foi divertido. Então tá bom, então tá bom. Então bora. E aí E aí